Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho para o canal E hoje a gente já está aqui para fazer aquela gameplay No Riot Heroes, pessoal do canal aí que não conhece esse jogo É um joguinho aí que a gente gosta de curtir, o Battle Royale A gente vai estar fazendo aqui aquela jogatina Jogatina marota aí com o personagem Alpha O meu personagem preferido aqui Vamos lá ver como é que a gente se sai nessa batalha Beleza pessoal, já avançamos aqui, já estamos dentro do nosso dirigivo cabuloso Eu estou aqui no squad aleatório Não sei se a gente caiu com os caras aqui que vão estar trabalhando em equipe com a gente Que tem uns aleatórios que é pura puxa Uns aleatórios caras de chibata que a gente vai com eles aqui Mas cai todo mundo separado, eu estou seguindo, o cara vai querer pular Lá no deserto eu vou pular logo aqui Vamos seguindo, vamos seguindo, vamos em frente Ainda bem que os caras estão me seguindo aqui Pessoal, e ainda hoje a gente vai rolar um videozinho de gambiarra aí, tá bom? Mas já tem gente por aqui já Já cai Vamos ativar logo a gravidade aqui Para ganhar uma velocidade para fugir desses caras Tenho que me armar logo Já está lotado de cara aqui Deixa eu montar logo o meu ser violento e sair voado daqui Vamos dar uma de covarde Estou achando que já estão me perseguindo aqui, já tem a gente dentro desse santuário É um bootzinho, né? Um bootzinho aqui, deixa eu logo mandar esse boot Isso não é um boot não, tá fugindo ligeiro pra caramba Não é um boot não, essa porcaria Mas voltou para o lobby meu filho Entra na próxima Deixa eu pegar aqui o rifle comigo que é melhor Essa arma é melhor Ih, caramba Carinha Oh meu filho, você caiu já? Calma que vai dar certo Deixa eu Deixa eu melhorar meu loot aqui Vamos tentar te trazer de volta Vamos ver o que é que esse boot tem pra nós Mandar logo uma bombada na cabeça dele Pessoal, o Radio 8 Heroes é um joguinho que é bom Que a gente consegue interagir com os adversários A gente consegue ter a opção de ouvir eles também O meu squad tá sofrendo O bootzinho pinotando aqui vai pinotar lindo agora Tchau Minha arma de classe Agora sim, com a arma de classe Agora o negócio vai pegar Vamos partir pra cima Bora seguir Chegou, chegou, chegou Com o boot a gente espanca né Vamos ver os play aqui Quando os play chegarem Pra partir pra cima da gente aqui Com a boquinha meu filho E tô, o número 2 já se mandou já E vamos em frente pessoal Só tá rolando boot por enquanto Mas vai eles mesmo Detonando aqui enquanto os play não aparecem É porque a gente vai dando aquela equipada Minhas armas ainda estão nível 2 Subi pelo menos pra nível lendário Vamos tomar esse boot aqui do meu parceiro Vamos ver ele reclamando Vamos ver ele reclamando Vamos tomar o loot dele Vamos tomar o loot dele Tomar até o loot Tomar até o loot Calma a boquinha minha filha Olha a boquinha Vou perseguir Vou perseguir Vou perseguir Vou perseguir Colar em ti Colar em ti Não vou deixar tu pegar nada Nem boot Nem loot Tem um bootzinho vindo aqui Bora boot Bora Vamos ver o que tu tem pra nós aí Nossa Tá difícil que mais de encontrar Encontrar arma de classe Eu vou tomar o loot Vou tomar o loot Vai ficar Puta Olha Vai ficar brava Não deu tempo não Eu ia tomar o loot dela aqui Mas não deu tempo Ela já tá pistola comigo Esse meu parceiro aqui já tá pistola Eu tô avançando Eu tô avançando Tô tomando os boots Tô tomando o loot dele Olha Colando Que é isso rapaz Mas Os caras estão querendo Me tirar da partida Meus próprios parceiros aqui Eu tô ajudando vocês Seus caras de chibata Vocês Tão querendo me matar Eu quero que vocês caia primeiro E vocês vão querer Que eu vá reviver vocês Né Caramba Mas tomei um Uma snipada Eu não sei se foi boot Tô achando que é play Que tá chegando aí Acho que eu vou deixar Esses fresquinhos Tretar sozinho com eles Pra eles deixarem de ser gaiato É um bootzinho Eu vou tomar o loot De tudinho Vou tomar de tudinho Opa Agora O negócio melhorou Pra mim Nível 3 Arma de classe Nível 3 Roxinha Esses meus dois parceiros Eu tô achando Que quando nós Topar uma equipe Topar uma squad Nós estamos enrolados Olha a velocidade Tem umas pegadinhas Marcando aqui Deve ter algum boot Por aqui Ô caramba De armadilha De hobby É play Ai doido Bicho Pela Caramba Tu é louco Eu nem vi Macho Cara Que vergonha Essa porcaria Dessa roga Meu Deus Só uma flechada Pelas costas Que vergonha Bom pessoal Esse aí Foi o nosso vídeo Só pra mostrar Um pouquinho Do joguinho Que a gente Curte De vez em quando Radio 8 Heroes De vez em quando A gente vai estar Trazendo umas Gameplay Mais organizada Pra vocês E lembrando Que hoje A gente tem Gambiarra Gambiarra A gente vai rolar Uma gambiarra Aqui Vai rolar Umas dicas A gente vai fazer Um videozinho Pro canal Bacana Tá bom Então aí pessoal Até a próxima Tchau